Item 64. Processo 48.500.000.475, de 2017, dígito 48, que trata da análise do termo de intimação 1072, de 2017, lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração SFG, em desfavor da UFV Sol Maior SPE Limitada, com proposta de aplicação da penalidade de revogação da autorização para implantar e explorar a central geradora fotovoltaica Sol Maior 2. Relator diretor Reivi Barros dos Santos, informa que para o item há pedido de sustentação oral. A unidade fotovoltaica Sol Maior 2, sagrou-se vencedora do primeiro leilão de energia de reserva de 2015. Leilão de 08 de 2015, realizado em 28 de agosto de 2015, que teve por objeto a contratação de energia de reserva proveniente de novos empreendimentos de geração, a partir de fontes solar fotovoltaicas, com início de suprimento em 1º de agosto de 2017. Em 21 de março de 2016, a unidade fotovoltaica Sol Maior 2 foi otorgada por meio da portaria MME 88, estando cadastrada com o Código Único de Empreendimento de Geração, de número TO 033608, dígito 4, dígito 0.01, possui 5.000 megawatts de capacidade instalada e 1,2 megawatts médio de garantia física e é constituída por 5 unidades geradoras de 1 megawatts cada. Em 20 de março de 2017, por meio do ofício 124 da SFG, representantes da usina UFV Sol Maior 2, foram notificados sobre o início do processo de escalização à distância e, nesse ofício, foi solicitado que encaminhasse documentos acerca da implantação do empreendimento, bem como eventuais documentos complementares que julgassem necessários apresentar para demonstrar a viabilidade da unidade geradora. A documentação e descreditamento solicitado por meio do ofício 124 deveriam ter sido enviadas até 13 de abril de 2017. Todavia, o agente não apresentou a resposta. No dia 17 de julho de 2017, a SFG emitiu o termo de notificação de 1.072 com o propósito de revogar a autorização concedida ao agente para estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica mediante a implantação e a exploração da unidade fotovoltaica Sol Maior 2, em razão de não haver comprovação na viabilidade da implantação da usina em questão. Em 14 de agosto de 2017, foi protocolado pelo agente a resposta ao termo de intimação de 17 de julho de 2017, realizado de forma tardia, tendo em vista que o prazo de resposta era 8 de agosto de 2017. Em 2 de outubro de 2017, a Premier protocolou uma retificação à resposta entregue em agosto, apresentando a estratégia de transferência de totalidade da autógrafa com a forma alternativa de evitar a sua revogação. Em 21 de novembro de 2017, a SFG recomendou a continuidade do termo de intimação com vistas à revogação da autógrafa. Em 27 de novembro de 2017, fui sorteado diretor-relator. Em 11 de dezembro de 2017, por solicitação dos representantes da unidade fotovoltaica Sol Maior 2, a SPL limitada, foi realizada uma reunião para esclarecimentos ao relatório. Convido o senhor José Antônio Sorge, que representa a UFV Sol Maior 2, para fazer uso da palavra na tribuna. Boa tarde já a todos. O que eu gostaria de cumprimentar, em especial, o doutor Reif, pelo mandato à frente aqui da ANEL, e desejar sucesso aí na continuidade da carreira, certamente vitoriosa dentro do setor elétrico brasileiro. Dito isso, eu gostaria de falar alguma coisa, vou ser bem sucinto, com relação ao termo de intimação, que, na realidade, o que se pretende mostrar aqui é que há um novo controlador para essa usina, já devidamente oficializado, e apresentar alguns argumentos adicionais, inclusive ao voto que está publicado aí na pauta, previamente publicado na pauta, de forma que vocês e os diretores, e também o diretor relator, possam concluir pela viabilidade do empreendimento e pelo afastamento do termo de intimação, de forma que essa usina venha a entrar em operação de uma forma bastante célebre, como já está, entendemos, comprovado aí nos saltos do processo. O próximo aí, por favor, é aqui que eu controlo? Desculpa. Bom, o novo controlador da usina é a Lyon Capital, é uma empresa de investimento independente, com foco na identificação de oportunidades no Brasil. Atua hoje na infraestrutura brasileira, com o porto de São Luís, com investimento de mais de 2 bilhões, no centro de distribuições de combustível na área de logística, e está entrando com bastante apetite, com bastante propriedade, com uma estruturação suficiente aí para realmente ser grande no setor, com esse projeto inicial de 5 mega da usina solar Sol Maior 2, com investimento aí entre 25 e 30 milhões. A Lyon, para que seja um pouquinho mais conhecida, ela tem o objetivo de viabilizar a geração e também a transmissão no Brasil, em especial usinas fotovoltaicas, tem capacidade econômica, empresarial e financeira para obter financiamentos necessários, para viabilizar suas estratégias em projetos de infraestrutura, tanto no Brasil como também na América do Sul, porque é um grupo que atua também internacionalmente. Tem projetos a serem apresentados nos próximos leilões que já ultrapassam 500 megawatts. Participou, vou falar desses últimos leilões também, inclusive de ontem. Está comprometido em investir de forma permanente no setor de energia brasileiro. Só para vocês, senhores, terem uma ideia, participou, não ganhou, mas participou do leilão de transmissão, os deságios foram muito agressivos, mas, de qualquer forma, participou com propostas de seis dos onze lotes leiluados, representariam investimentos de quase um bilhão de reais e apresentou garantias no valor de quase 50 milhões. Da mesma forma, no leilão de ontem, apresentou projetos que somam 150 mega de potência nominal e representariam 700 milhões de investimentos. O preço da solar, com 145 reais, também desestimulou, porque a competição foi bastante grande, então não havia possibilidade de ter vencido pela baixa demanda também que foi apresentada. E foram contratadas garantias para esse leilão, que somam 34 milhões. Vou fazer um breve histórico aqui da alteração do controle societário. Foi no mês de setembro que a Lyon fez uma proposta para o antigo controlador, que era a Sam Premier, um grupo espanhol, que realmente não iria fazer essa usina. E celebraram, então, os termos e condições de aquisição em caráter vinculante, especificando, além da anuência pelo regulador, as seguintes condições precedentes. Ratificação do contato de arrendamento da terra, está ok. Confirmação da aplicabilidade e suficiência de licenças ambientais, está ok. A licença ambiental, ela tem vencimento previsto para 31 de maio, já foi pedida a sua licença de instalação, já foi pedida a sua renovação, conforme vai ser mostrado adiante. E, de qualquer forma, essa lyia seria renovada a seu tempo, então, não é uma condição precedente que não seria cumprida. E a ratificação da disponibilidade dos termos para conexão. A Energisa Tocantins simplificou o processo da conexão e, na alternativa de menor custo global, ela achou uma outra solução única, que não seria mais a de 138 KV, mas uma solução mais simples de 34,5 KV. Então, realmente houve uma simplificação, então, foi também ratificado esses termos de conexão. No closing, satisfeito dessas condições precedentes, foi, então, assumida a viabilidade da aplicação no previsto legalmente na Lei 13.360. A Lyon concretizou, então, a alteração do controle da Sol Maior com base no arquivamento de um TI e com a assunção de um novo controlador. No dia 13 de dezembro, portanto, agora foi, apesar da Lyon estar à frente da usina desde setembro, no dia 13 de dezembro, então, foi cumprida todas as formalidades e assinado o contrato de compra e venda de cotas e outras avanças, que formalizou a transferência do controle da Sol Maior e também foi assinada a segunda alteração do contrato social no mesmo dia. Esse contrato já está protocolado na Junta Comercial do Estado de Tocantins e já temos aí um parecer preliminar de aprovação de uma mudança do controle. Ou seja, está efetivado, apesar do novo controlador estar à frente de todo o processo desde setembro, já está efetivado com a apresentação do contrato, inclusive, no processo aqui na ANEL. Então, tem 90 dias, que a Lyon está aí, e nós vamos apresentar aqui a situação com base no voto e algumas questões que nós gostaríamos de colocar mais detidamente. A primeira coisa, no item 15 do voto, está escrito explicitamente que está descumprida a data estabelecida para o início de suprimento tanto no sétimo leilão quanto no contrato de energia de reserva, que era 1º de agosto com prazo de vigência de 20 anos. Realmente, esse está descumprido. Essa é a razão da abertura correta do TI pela SFG. No entanto, a inovação que foi trazida pela Lei 13.360, que alterou o artigo 4C da Lei 9074, possibilitou ao autorizado de geração a apresentação de um plano de transferência de controle societário como alternativa à extinção da autórdia. Esse, entendemos, que é exatamente o caso da Salmaior com a apresentação do novo controlador e o pedido de equipamento do TI. A licença de instalação é outro item que está na observação do voto. Tem validade até 31 de maio. Até a presente data ainda não ocorreu o início das obras. Realmente, o processo de renovação, como eu já tinha comentado, ele já foi iniciado junto à Natura Tins e deve ser, inclusive, mais simplificado, porque a resolução Coema do Tocantins de 2005 define que, para a tensão até 34 e meio, a execução de obras pode ser de menor impacto ambiental e o empreendimento está sujeito, inclusive, à dispensa dessa licença. Então, isso como a regra do Estado do Tocantins. Então, isso também já está colocado no processo, o requerimento da nova licença, mas já com essa perspectiva que não vemos nenhum problema nessa questão. No item C, mesmo no item 15, que a empresa não havia protocolado os documentos necessários para a comprovação do aporte 100% do investimento necessário. Eu acho que isso realmente foi feito, a comprovação da concretização da transferência do controle e apresentou-se nos autos do processo uma comprovante de um balanço de ativos e patrimônio líquido de 64 milhões da Lyon. A necessidade do patrimônio líquido mínimo do Passal Maior 2 é 10%, em torno de 10% dos investimentos declarados, em torno de 2 a 3 milhões e o orçamento da usina de 28 milhões que serão aportados ao longo da obra. Ou seja, entendemos que há a comprovação da capacidade da Lyon através do seu balanço e do seu patrimônio líquido que essa usina de apenas 5 mega pode ser perfeitamente construída pelo novo controlador. No item D, a empresa não tinha apresentado ainda os contratos com os EPCistas. E realmente, esse contato com o EPCista foi apresentado ainda como uma minuta. É um contrato que está sendo negociado desde a assunção do novo controlador. É um contrato de 126 páginas. Ele poderia ter sido assinado imediatamente, mas com o critério que o novo controlador pretende construir essa usina, ele não iria assinar esse contrato sem que todas as questões técnicas estivessem endereçadas, tanto na questão dos equipamentos como na questão da linha de transmissão, para que não houvesse contingências ao longo da obra. Então, esse contrato foi apresentado agora. O próprio EPC já está trabalhando junto com os controladores. Veio aqui na reunião do dia 11, que está relatado aí no relatório, e deu o testemunho do seu comprometimento e essa assinatura deverá ocorrer muito proximamente em função de já estar definido todas as questões e endereçadas as questões técnicas. É importante aqui, vou ser mais rápido aqui, que as partes, a Lyon e o EPCista, que o contrato seja celebrado em regime de full EPC. Essa é a grande questão. E tem que haver adequada definição e cobertura de riscos. É importante registrar que, mesmo estando contemplados no escopo técnico da empresa EPCista, por se tratar de aquisição na modalidade de faturamento direto à SPR, só o maior, os principais componentes já foram especificados e as condições comerciais, inclusive o prazo de entrega, foram definidos. Então, essas condições são painéis, inversores, trackers, cujas propostas comerciais foram anexadas ao processo. Ou seja, resolvida essa questão, pode-se assinar agora, sim, o contrato de EPC, porque está tudo encaminhado. E, finalmente, aqui no item E, o último item, que não havia a questão da conexão. Foi anexado o contrato de CUSD e CCD já assinados com a Energiza. Esses contratos já existem, estão firmados. o traçado da linha está definido com a distribuidora via possibilidade de usar uma linha alternativa da Eletronorte por questão burocrática, apesar dela ser mais barata. Foi descartada essa hipótese e vai ser utilizada a faixa de servidão da rodovia TO estadual, TO342. Ou seja, não há pendência com a distribuidora com relação à conexão. O cronograma é 1º de junho, a data está ratificada com o responsável pelo EPC e o novo controlador vai estar permanentemente à disposição da SFG para acompanhamento da obra. Mas o EPC, inclusive, deu o seu testemunho à Biosar Brasil que essa data, por ser uma usina pequena, onde todas as questões técnicas já estão endereçadas, essa data é 1 de junho de 2018. E, finalmente, como conclusão e a solicitação para os senhores diretores, é que a Lyon está trabalhando há 90 dias com equipe técnica dedicada, já com investimentos realizados diretamente sob a sua responsabilidade, não existe mais nada com a ação premier para a realização e conclusão de todos os procedimentos, para atendimento com o compromisso com o anel e com a viabilização da obra. A Lyon atendeu, até o momento, seus critérios rigorosos para a contratação, por isso não apresentou contratos que poderiam ser depois questionados pelas partes e apresenta agora e apresentou a partir do momento que está tudo definido e as etapas críticas do processo já estão superadas. Então, o que se pede para a diretoria é que a soma maior de seus novos controladores é que a UTI seja arquivado face à evolução das providências e a factibilidade da obra demonstrada no processo e seguindo o disposto na Lei 13.360 que permite o arquivamento de um TI mediante a troca efetiva do controle de empreendimento e respectivo plano de transferência, que é o que entendemos está exposto no processo. Eu agradeço a atenção e peço desculpas pelo excesso de tempo. Trata-se de termo de intimação de 1072-2017 lavrado pela Superintestes de Carnação do Serviço de Geração SFG em desfavor da empresa UFV Sol Maior SP Limitada com proposta de aplicação de pena de revogação de autorização para implantar e explorar a central fotovoltaica Sol Maior 2. Cumpre registrar que a manifestação da Unidade Fotovoltaica Sol Maior SP Limitada ao termo de intimação de 1072 foi intempestível conforme destacou a SFG na nota técnica 107-2017 compulsionando aos autos constata-se que a análise realizada pela SFG com substanciada na nota técnica 107 é clara e não deixa margem para dúvidas portanto adota aos fundamentos constantes no referido parecer se não vejamos de fato verifica-se nos autos entre outros que o grupo controlador não possui condições de viabilizar a implantação da unidade fotovoltaica uma vez que encontra-se completamente descumprida a data estabelecida para o início do suprimento tanto do 7º Leilão de Energia de Reserva quanto no contrato de Energia de Reserva número 328 que estabelece a data de 1º de agosto de 2017 como prazo de vigência de 20 anos também a licença de instalação a LI 1331 de 2015 tem validade até 31 de maio de 2018 e até a presente data ainda não ocorreu o início das obras também que a empresa não protocolou os documentos necessários para a comprovação do aporte de 100% do investimento necessário por meio de capital próprio da empresa LION infraestrutura gestão de desenvolvimento de projeto limitada isso porque tal aporte depende da transferência do controle societário cujo documento comprobatório foi protocolado somente em 14 de dezembro de 2017 a empresa não apresentou os contratos com EPC e do fornecimento de equipamentos que comprovem a efetiva contratação desses pontos portanto considera-se um dos caminhos críticos para viabilizar a importação da usina e também não houve alteração do ponto de conexão que deverá se conectar a SE Miranorte entretanto pela análise das informações apresentadas pode-se considerar que a situação para a conexão da usina é bastante preliminar haja vista o fato da empresa ainda não possuir contratos de conexão celebrados e não possuir a definição clara a respeito da linha de interesse restrito e também o cronograma de implantação apresentado no relatório de acompanhamento empreendimento de geração o rapel traz a previsão de entrada de operação comercial em 1º de junho de 2018 data essa que não se mostra factível já que não houve o início das obras e não houve a comprovação da contratação de empresas para implantação da usina ou fornecimento de equipamentos merece destacar também que no transcorrer da manifestação ao termo de intimação não foram apresentadas informações estruturadas a respeito do cronograma completo para indicar a estratégia de implantação da usina adicionalmente na reunião realizada em 11 de dezembro de 2017 os representantes da empresa não apresentaram nenhuma documentação comprobatória da transferência do controle da usina conforme estabelece a lei 13.360 2016 também de contrato firmado com a EPCista nem do contrato firmado para fornecimento dos equipamentos os representantes da empresa somente se limitaram a apresentar propostas de intenções que foi protocolada na ANEL e que não são capazes de reverter o posicionamento a respeito da viabilidade do empreendimento posteriormente à reunião supracitada os representantes da usina enviaram cópias de protocolo da junta comercial para transferência do controle da SPE também cópia do contrato de transferência do controle da unidade fotovoltaica 2 da Premier para a empresa Leon Infraestrutura cópia do modelo de contrato com a EPCista que contempla apenas os serviços a serem executados e protocolados às 20h59min de 18 de setembro portanto ontem o contrato de distribuição e conexão CCD documento esse que não possui a capacidade de reverter a situação comprovada nos autos de não factibilidade da usina dentro do prazo previsto pelo agente registros que foram protocolados também em 18 de dezembro de 2017 o requerimento de renovação da licença de instalação o balancete da Leon e a empresa em infraestrutura é importante ressaltar no presente caso que as empresas Premier Brasil Limitada e Leon Infraestrutura gestão e desenvolvimento do projeto tiveram um longo prazo para viabilizar o empreendimento desde o início da ação fiscal adotória da SFG que ocorreu em março de 2017 passando pela comunicação da intenção de dar descontratação em agosto de 2017 até a comunicação em setembro de 2017 de que a Leon Infraestrutura gestão e desenvolvimento do projeto seria o novo controlador da usina e se ainda que até presente momento o novo controlador não apresentou sinais claro que irá conseguir implementar o empreendimento assim na minha percepção a posição da SFG na análise da manifestação da recorrente ao termo de intimação o de 1072 se a figura correta haja vista que estou comprovado que não há factibilidade na implantação da usina do prazo previsto que ou seja 1º de junho de 2018 e por conseguinte haverá prejuízo no atendimento ao contrato de energia de reserva certa diante do exposto que consta no processo 485 00475 barra 217 tígito 48 voto pela emissão de resolução autorizativa anexa com o objetivo de revogar a autorização autorregada a unidade fotovoltaica Sol Maior 2 SPA limitada para estabelecer isso como produto independente de energia elétrica mediante a implantação e exploração da central geradora fotovoltaica denominada UFV Sol Maior 2 no município de Miracema no estado Tocantins objeto da portaria MME 88 de 21 de março de 2018 16 voto ainda por determinar a SCG que tomam providências necessárias para avaliação sobre a execução da garantia de fiel cumprimento aportada para a participação do leilão de energia que a usina foi vencedora e eventual aplicação de outras penalidades previstas na expectativa de tal do leilão eu voto em discussão em votação eu voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu pela emissão de resolução autorizativa com o objetivo de revogar a autorização otorgada ao FV Sol Maior 2 SP limitada para estabelecer esse comprador independente de energia elétrica mediante a implantação e exploração da central geradora fotovoltaica denominada UFV Sol Maior 2 no município de Miracema no Tocantins estado de Tocantins objeto da portaria 88 Ministério de Minas e Energia de março de 2016 decidiu ainda por determinar a SCG que tome as providências necessárias para avaliação sobre a execução da garantia de fiel cumprimento aportada para a participação do leilão de energia que a usina foi vencedora e eventual aplicação de outras penalidades previstas no respectivo edital de leilão eu proponho então que a gente interrompa a reunião podemos retomar às 14h30 a pauta está extensa isso então retornaremos às 14h30 boa almoço a todos se for a cura do leilão